Rapaziada, olha quem eu encontrei aqui, rapaz. Márcio Feitosa, ele com essa barba tá irreconhecido, parece até espátacos. Já já vamos chegar com uma entrevista aqui com essa fera, campeão mundial. Hoje um dos caras que organiza a GB, Grace Barra. Peraí, agora a gente vai... Porra, já mandou a abertura? Mas, mestre Sérgio Malibu é uma honra estar sentado aqui na sua frente. Você vai me dar aula, não vai? Você vai me dar aula. Claro que vou, é só me pagar. Pô, então vou começar agora. Rapaziada, tô aqui com o Márcio Feitosa. Como eu havia dito antes, porra, um grande fera de uma outra geração da minha, né? Mas eu acompanhei. Tá quantos anos hoje, Marcelo? Porra, tô com 41. 41. Eu tô com 41, né? Um montão. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o Marcinho, que é um cara que eu vi lutando, né? Muito jovem, ele, o Soarequinha e outros campeões aqui da Grace Barra. E hoje, pelo que eu sei, ele toma conta dessa parte de... A gestão das academias da Grace Barra. Como é que tá essa... Primeiro, vamos perguntar pra você como é que você se sente hoje? Depois que você se afastou das competições, como é que você se sentiu na época que você lutou? Foram quantas vezes campeão mundial? Professor Malibu é incrível. Ó, estamos aqui no Olegário Maciel. Tava tomando um açaí. O professor já surgiu aqui. Eu pensei, pô, vai ser mais um dia daqueles que vou aprender um pouco aqui. Daquelas histórias lendárias que ele sempre me conta. Sacou o iPhone e já tá rolando essa nossa conversa. Maior prazer. É muito, muito amarradão de estar podendo passar mais tempo aqui no Brasil. Estou de novo aqui na primeira escola Grace Barra, que o mestre fundou em 1986. Você conhece muito bem a escola. Você é amigo pessoal do mestre Carlinhos. Eu comecei a treinar ali. Ali eu peguei todas as minhas faixas. E em 2005 fui pra Califórnia. Ajudar num projeto do mestre por lá. E agora pude voltar. Então, estou ali treinando, puxando treino. Colocando uma pilha na garotada que gosta de lutar, que gosta de competir. E esse é o meu trabalho dentro da Grace Barra. Aí eu perguntei pra você inicialmente quantas vezes você foi campeão mundial. Eu lutei oito finais de campeonato mundial. E ganhei três ouros e cinco pratas. Três ouros e cinco pratas. Realmente eu vi você sendo grande campeão. Agora qual foi um cara assim que você achou um dos caras mais duros? Um dos maiores rivais que você teve nessa época de competição? É, sem dúvida. Os maiores rivais éramos eu, Shaolin e Leozinho. Leoveira. É, Leoveira era um craque também. A gente sempre batia de frente. E na final ali era sempre a gente. Sem dúvida foram os maiores rivais. Mas era uma coisa que rolava só dentro do tatame. Esportiva. Esportiva totalmente. Sempre, pô, a gente batia um papo. Trocava ideia. E tava junto quando não tava ali dentro do tatame. Até hoje né, acompanho as carreiras deles. O Shaolin é um professor bem sucedido de Jiu Jitsu em Nova York. Leozinho é um professor bem sucedido de Jiu Jitsu na Califórnia. Você encontra eles? Não encontro. É muito pouco, mas... Você tá na Califórnia, né? Mas eu sigo o Instagram, sigo o Facebook e vejo um pouquinho. Eu tô na Califórnia. Eu tô em Irvine, né? Entre San Diego e Los Angeles. E me diga um negócio. Qual foi o último ano que você competiu? O último ano que eu competi foi um Panamericano sem kimono. Quando eu fui campeão lá na Califórnia. Fiz a final contra o Lucas Leite. Agora o ano foi há 11 anos atrás. Então isso cairia em... 2008, 2008, 2007. 2007, por aí. Quase empatei com ele. Com 60 anos, hein? Parei em 2004, hein? Já faz o quê? Faz 16 anos. Ele faz o ano. Mas você tá cheio de saúde aí. Sempre cuidando. Eu te vejo ali na praia dando uma corrida. Eu acho que os velhinhos não vai aguentar com ele. Verou a volta com o cachorro. Os velhinhos de repente. Sempre comendo bem. Então o pessoal da sua geração... Carlinho Greste tá bem pra caramba. Teve muito esse foco do estilo de vida. Sempre fazendo uma trilha, sempre comendo bem. Surf. Surf por você aí. Pô, mestre Carlinhos. Galera toda dessa geração aí tá bem pra caramba. Carlinho tá bem pra caramba que eu acompanho ele. Tá mais novo até agora. Tá chegando aqui hoje. Ah é? Vou encontrar com ele então. Porque eu lá no surf. Fui lá e não consegui falar com ele. Porque eu tava com o Tunico Bambu. O Tunico Bambu não quis me levar pra encontrar com o Carlinho. Tá chegando. Onde tiver. Acabou não indo lá. Então ele tá chegando hoje. Vai ficar quieto até sábado. Pô, então com certeza eu vou procurar ele. E outra coisa que eu queria te perguntar. Você que é o que eu soube hoje, toma conta das franquias da Grace Barra. Como é que tá essa história da Grace Barra, das franquias? Hoje eu ouvi falar que são 800 franquias pra várias, várias academias da Grace Barra. Como é que tá isso? Então, mestre Carlinhos começou a Grace Barra em 1986. Aqui na Barra da Tijuca. Ali na escola que tá até hoje no mesmo lugar, no mesmo prédio. E dessa escola aqui da Barra, ele foi crescendo. E hoje são mais de 700 escolas no ensino continente. E eu sou um faixa preta antigo. Tô ali há bastante tempo. É considerado como filho do Carlinhos, né? É um filho, né? Ó, respeitar isso pra mim é uma grande honra. Eu sem dúvida considero ele como um pai, um mestre, um grande amigo. Um orientador. Me espelho muito nele nos exemplos. Mas comecei ali em 1988. Então, sou faixa preta quinto grau. E a parte que eu mais ajudo é na parte de instrução. Então, na formatação dos currículos. Alinhamento dos currículos. Camps de competição. Montagem dos times. Esse tipo de coisa relacionada à instrução de Jiu Jitsu. É onde eu mais participo. Vendo, pô. Maceitosa. Além de ser bom de luta, o garoto tem uma administração de empresa aí em volta de sair tudo aí. Marcinho. Pô, desculpa aí. Vou deixar você tomar teu açaí. Por que isso? Mas foi o maior prazer. Encontrei com esse cara. De repente, minhas entrevistas são assim. São tudo casuais. Por isso que a diferença do meu canal é esse. Que não tem nada. Não tem script, não tem nada. Não sei o que que eu vou falar. Não, também. Deixa comigo. Deixa que eu vou levando. Eu te encontrei ali. Daqui a pouco apareceu o mestre Maurício Gomes. Pai do Roger Grace, Maurício. Não, eu fiz uma entrevista com eles lá na Inglaterra. E aí a gente bateu um papo ali. Falou de Jiu Jitsu. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui. É porque, pô, aqui o bairro respira Jiu Jitsu. É só no Rio mesmo. Eu encontro muitos professores aqui, lutadores. Treino ali em frente a minha casa numa noite comum ali. Tem 20, 30 faixas pretas no tatame. Isso aqui? Aqui. Então, pô, pra quem gosta de Jiu Jitsu, pra quem quer se reenergizar, pra quem quer respirar, o estilo de vida é aqui no Rio de Janeiro. Eu costumo falar. Esses grandes craques todos foram pros Estados Unidos hoje. A maioria, né? E eu costumo falar o seguinte. Corcovado, pão de açúcar e Malibu, vocês vão sempre encontrar aqui no Rio de Janeiro. Tamo junto. Sem dúvida, tamo junto, professor. Marcinho. Obrigado. Um prazer. Valeu, prazer, prazer. Você acredita que o simples fato de ter treinado com o mestre Sérgio Malibu me garantirá a vitória? Eu acredito no meu mestre e no meu treinamento. Eu vou vencer. Faça agora. Faça agora. Tchau. Obrigado.